E aí caronas, está aqui o Escape 2020, o mercado brasileiro deve receber esse carro a partir da fábrica do México, eu não sei, ou então da Argentina, ele acaba de ser lançado aqui em Detroit, a gente está com uma sensação térmica muito agradável, porque só em Detroit é uma coisa rara, mas está rolando. Escape esse produto aí que é um SUV, nas dimensões próximas ao do Compass, ao Jeep Compass, então para você ter ideia aí do tamanho do carro, um carro que eu curti muito, que acho que vale a pena você dar uma enxergada para o futuro, porque visual ele tem e muito. E aí caronas, esse é o novo Ford Escape que a gente veio conhecer aqui em Detroit, um carro que eu quero mostrar em detalhes para vocês, um automóvel que nessa apresentação estática, a gente faz por onde você conhecer os mínimos detalhes, que ele vai ter motor híbrido sim, vai ser um plug-in, o primeiro Ford plug-in que vai ser vendido no Brasil também, viu? A opção do motor 1.5 ela existe aí para compor essa mecânica, ele tem motores mais fortes inclusive, mas eu aposto nesse 1.5 híbrido, porque eu acho que esse carro aí é que vai fazer a grande diferença, visual crossover da montadora, visual que eu acredito ser dos mais modernos. Observe que isso aqui parece, essa dianteira, um pouco com o Model 3 da Tejla, observe essa frente aqui, o Porsche Macan também, acha que sim? Alguma coincidência em você enxergar um pouco do design da Mazda? Acho que sim também. Esse carro está bem completo em matéria de design, eu acredito que, do ponto de vista arquitetônico, eles falam muito da arquitetura, o acerto é implacável. Se você ver do lado a silhueta, observa aqui na lateral dele, é uma lateral que mostra a questão sensorial, porque ele é refleto de sensores, ele enxerga o invisível. O que é enxergar o invisível para vocês? É mostrar o que pode acontecer, tanto na frente, quanto na lateral, o carro consegue identificar o que está na lateral, na dianteira, aliás, se passar um pedestre assim de repente, ele vai lá e mostra também. Esse é um pouco mais do Escape, que tem possibilidades inúmeras, essa traseira, na minha opinião, é uma das traseiras de SUV de crossovers mais bonitas do segmento. A gente tem que falar e dar opinião, porque é de verdade, não tem essa, para você observar, a harmonia que entrega esse conjunto aqui é de boa, gente. Você tem um Compass, que é um carro bonito, que é um carro elegante, está aqui, a mala elétrica, viu? Apertou o botãozinho, ela vai fechar também. Mas olha como compõe aí o espaço desse carro. Dá para enxergar um espaço bastante legal. Quatro malas grandes, então o espaço que ele entrega de uma viagem muito justa, acho que vai ter muita gente alugando, pode ir para os Estados Unidos, viu? Olha o aviso de fechamento. Aqui do lado, vem uma rodagem cheia, para 18 polegadas. É isso aí, com muita borracha? Sim, senhor. E aqui dentro, observe que no Fusion, é uma parte que chama muita atenção. Você põe o código, não precisa da chave. Entrou um cluster digital de 12 polegadas, que é uma parte bacana. Olha o câmbio, a opção do câmbio. Vou virar lá do outro lado, para vocês verem aqui um pouco mais o câmbio. Seletor. Esse câmbio é muito bacana, viu? Isso aqui dá um certo luxo, um certo conforto. Isso aqui também você vai encontrar em EcoSport, em Ford Ka, essa tela flutuante. Sink, mandando ver, com muita tecnologia a bordo também, e muita informação. Carregador aqui, é por indução também. Esse carro não falta tecnologia. Se a entrega for uma entrega bacana, justa e confortável, eu acho que o acerto é muito bacana. Aqui o Ford Escape, que a gente vai mostrar em acabamento, mostrar em detalhe. Se você quiser olhar para cima, ainda tem a opção desse teto solar, que, se eu não me engano, não é fixo não. Esse é o Escape, que eu considero, na minha opinião, um dos SUVs mais elegantes da Ford. O Edge, porque é direito de poucos, não é muita grana, você não vai enxergar. Mas esse aqui concorre com o Toyota RAV4, concorre com o Honda CR-V, e no mercado do Brasil, eu acredito que a Ford ainda não se posicionou sobre, mas vai levar, eu aposto. Aposto porque ele tem entrega. E se a Ford está apostando nesses SUVs do futuro, você pode apostar, vai dar o que vai lá. Olha lá na frente. Tem tecnologia, tem mecânica, tem arquitetura, tem design. A gente só espera que tenha um pouco mais de preço. Jorge, vem de onde? Não sei se vai vir do México. Tenho disposição para poder, nesse acordo livre com o México agora, está tranquilo. Mas tem opção da planta da Argentina. E Camaçari, quem sabe, não pode concorrer também com a produção desse carro aqui. Vamos torcer, eu torço para que seja no Brasil. Se for no México, que tenha preço bacana, porque o imposto é zero. Na Argentina também, e a gente está aqui diante da estrela. Do novo Escape.